Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma e você sai da minha frente Motoqueiro sem plástica, pistola Com numeração raspada e aquele famoso Cara que passou pegando chama, botou fogo Na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Ooooooooh Todo foi eu, melhor que seus amiguinhos